Salve, salve molecada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Estabal Guys Episódios diários, mano, já chega no like aí embaixo, se inscreve, compartilha É claro, ativa o sininho de notificação pra não perder nada Vamos que vamos pra mais um episodiozão aí, galerinha Lembrando que tem vídeo todo dia, mano Não esquece de estar naquela conferida no canal, beleza? Eita bagaceira Me deram um rasteiro, mano, como assim? Ah, não acredito Não acredito que não vou passar de novo Aí dá rasteiro, otário Babaca 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 Quando você solta uma decisão errada na vida aí, galerinha. E aí o 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